Os motores do bairro Parque Piauí e Lourival Parente, na zona sul de Terezina, reclamam da falta de sinalização nas avenidas 19 de novembro com a avenida Hermes da Fonseca. Segundo os motoristas, os acidentes são constantes no local. Eles pedem uma providência para evitar situações mais graves. Vamos ver. A confusão no trânsito acontece no cruzamento da avenida 19 de outubro com a rua Hermes da Fonseca. Vias situadas entre os bairros Parque Piauí e Lourival Parente, na zona sul de Terezina. A falta de sinalização põe em risco a vida dos condutores e principalmente dos pedestres, que enfrentam dificuldade para atravessar, principalmente quando estão acompanhados de crianças. É difícil, é horrível. A gente ainda vai com criança. É horrível demais. Ninguém obedece? Ninguém obedece. A gente tem que botar a mão assim para poder parar. Aqui, motoristas e motociclistas não se entendem. Alguns fazem retorno em cima da faixa de pedestre. Outros trafegam pela contramão. O resultado de tantas infrações são os inúmeros acidentes presenciados pelos comerciantes. Eu fico sentado aqui nessa esquina constantemente. E vê muito acidente? E vê muito acidente, muito acidente mesmo. Aqui é uma coisa absurda. Esse representante do Fórum de Entidades da zona sul de Terezina resolveu fazer um abaixo-assinado para chamar a atenção do S-Trans para o problema. A população está clamando aqui pela sinalização, tanto de faixa como tartaruga, e os sinal semáforo. A ver se diminui o fluxo de acidentes, porque aqui já teve morte, vários acidentes. Todo dia que tem acidente. Conscientes dos riscos, os motoristas também aprovaram a ideia. Esse cruzamento, ele já teve vários acidentes. E com o fluxo intenso que tem nesse cruzamento, a necessidade é evidente de um semáforo. Em nota, a S-Trans diz que a fiscalização é diária nos três turnos e que o local está sinalizado. E que os condutores devem respeitar a sinalização.